A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aliás, continuamos a aguardar uma explicação cabal, mas ao mesmo tempo tendo esperança que a razoabilidade impere, mesmo que tarde demais, e que se venha a viabilizar a Zona Franca. Estão em causa de 2.600 e tal postos de trabalho. Designadamente postos de trabalho que têm a ver com jovens com qualificações. E que seria, neste quadro de grandes dificuldades, mais uma, e ainda por cima, sem razão nenhuma aparente, irreal. Não é bom para o país, não é bom para a região. E, no entanto, numa altura em que nos pedem que arranjemos receitas, tomam-se medidas que inviabilizam a possibilidade de arranjarmos mais receitas. Isto não tem qualquer tipo de justificação. A medida é oriunda de uma Secretaria de Estado, que ainda por cima tem um titular que trabalhou na Zona Franca e, portanto, sabe bem do que se passa. A argumentação que será, enfim, a orientação da Comissão Europeia é suspeita. A União Europeia tem imensas praças espalhadas pelo seu território e não creio que esteja a tomar medidas deste género nos outros locais. E, portanto, é uma situação desigual, inexplicável, como lhe disse, incompreensível e que nós esperamos, até porque, noutras circunstâncias, tivemos aqui no passado gente com responsabilidade no Governo ou agora, a prometer-nos que esta situação era resolvida, que, enfim, venham a aterrar, dar a cara e defender um projeto que é do país e não só e onde que é exclusivamente da região. O Sr. Vice-Presidente entrou hoje no programa de governo. Pode-nos adiantar algumas ideias gerais dos próximos quatro anos? Bom, essa é a pergunta mais difícil que eu tenho para responder desde há muito tempo a esta parte. Nós estamos a fazer um programa de governo na pendência de um programa de reajustamento, que não sabemos qual vai ser o seu desenlace, e que torna absolutamente complicado estar a fazer um programa de governo. Isto é, nós estamos a fazer um programa de governo o mais genérico possível, porque estamos muito condicionados pelo exterior. Nós não temos a exata medida do que vai ser o plano de reajustamento que nos vai ser imposto, e o termo é este, deixemos de meias palavras, o plano de reajustamento que nos vai ser imposto, ou pelo governo da república ou pela troika, com medidas que não vão ser fáceis, mas que nos estão a ser impostas de lá para cá. Ora, perante este quadro de grandes dificuldades, que já são conhecidas, podem acrescer mais algumas, e é preciso que as pessoas estejam preparadas para isto. Nessa medida, este programa de governo foi muito difícil de planear e de apresentar, porque foi elaborado numa altura e num contexto em que estamos muito dependentes do que venha a ser o plano de reajustamento e as medidas que vão ser impostas para o país e concomitantemente para a região. Só não queremos, só não queremos, e volto a sublinhar, é que com estas medidas, que são exógenas e, portanto, que vêm de fora e que nos são importas, se cria a sensação de que estamos a viver em vários países num mesmo país. Que haja uma situação para o território continental, que haja uma situação para os Açores, que haja outra situação para a Madeira. Somos todos portugueses e portugueses em plano de igualdade. E, portanto, requer o Estado e as mais altas instituições que tenham isso em atenção. Portanto, não há nenhuma aceitação de alguma proposta do governo regional no Ministério do Estado? Não, estamos no plano, neste momento, só no plano da discussão técnica. Ainda não foi avalizada politicamente nenhum plano, digamos assim. E, portanto, quando acabar essa discussão técnica, é com certeza que será colocada a questão em termos políticos. Já a seu tempo. Diz-me que a questão técnica, portanto, estão a ser definidas aos objetivos... A discussão está sendo técnica, no âmbito da Secretaria das Finanças e do Ministério do Estado. E não há ainda medidas concretas a ser discutidas? Há valores a ser alcançados, em termos de receitas e em termos de discussão. Durante a campanha, o Dr. Gerente definiu... Já não estamos na campanha. Sim, mas foi eu que se me diga para o próximo mandato, por exemplo, terminar as obras iniciadas. Isso vai ser possível? Não sei se é possível. Com toda a franqueza, digo-lhe que uma coisa é a intenção do Sr. Presidente do Governo, legítima, e que eu creio que, na altura, ele se explicitou bem. Outra coisa são as novas circunstâncias e a nova conjuntura, que nós não sabemos como é que será concluída, em termos de negociação, do plano de reajustamento. E isso pode implicar que não seja possível alcançar alguns dos desafios e das possibilidades que nós gostaríamos de ver satisfeitas em prol do interesse que é geral e da população em geral. Já há algum agendamento da discussão do orçamento regional para o próximo ano? O que há agendado é o programa de governo, como sabe, para as 6 e 7 de dezembro. Qualquer agendamento que ocorra em relação ao orçamento será anunciado pela Assembleia e pelo alugamento do projeto da Assembleia, com certeza.